Música Eu venho ao longo do meu cavalo Fala bem, mas eu não caio A madura é progresso Avanço sobre a noite iluminar Vou sempre planejar Vou sempre esforçar A barra é progresso A limba e a fumaça no meu cigarro Se agora eu sou um soldado Que pensou em me ferir Com um sorriso Devo com a droga inteira Respira dianteira A sombra vem a me seguir O gole da cachaça E bicho no ar Chorando na lago Do sabor de desenquebrar E o golpe do destino É seu cinto Mas não caio Guerreiro É no longo do meu cavalo 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 Guerreiro Guerreiro Fala bem, mas eu não caio A madura é progresso Avanço sobre a noite iluminado Guerreiro 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 Me seguindo No gole da cachaça Queijo no ar Chorando na lagoa Com sua corrente Sem quebrar E o golpe dos tuas E assim no mar não cai Errei o elo longo Do meu cavalo Errei o elo Do meu cavalo Errei o elo longo Do meu cavalo Errei o elo algum Do meu cavalo errei o elo Do meu cavalo Errei o elo Errei o elo Errei o elo Errei o elo